Pedro já tinha feito um alerta, se você for lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, você vai ver que ele também vai fazer um alerta contra alguns falsos mestres que estavam ensinando, claro, falsos ensinos. Às vezes nós achamos que isso é um problema contemporâneo, não é, é bem antigo. Ou talvez seja o contrário, talvez você ache que isso é um problema lá da antiguidade, não é, é um problema contemporâneo. A grande questão é que sempre houve e ainda continuará tendo aqueles que se infiltram até mesmo dentro da própria igreja para trazer ensinos heréticos, ensinos de mentira ao povo do Senhor, ou tentando arrancar as pessoas de dentro do evangelho, não é nem de dentro da igreja, é de dentro do evangelho. Meus queridos irmãos, quando a gente observa Pedro, Judas, João, até mesmo o apóstolo Paulo, eles alertaram sobre este problema, sobre falsos irmãos na fé e sobre outros ensinadores, o apóstolo Paulo mesmo combateu muitas vezes os judaizantes, o qual a gente até falou domingo aqui de manhã, e ele alertou sobre isso. Quando você vai lá no capítulo 20 de Atos, Paulo chama os presbíteros de Éfeso até Mileto, eles se encontram, Paulo começa a falar com eles e daqui a pouco ele fala assim, vocês tomem cuidado de vocês mesmos e do rebanho, porque não vai demorar muito, talvez já até esteja acontecendo, de falsos mestres, de lobo em pele de cordeiro, vamos dizer assim, não está lá no texto, eu estou contextualizando, vamos dizer assim, a entrar no meio da igreja para tentar desestruturar o evangelho. Então tomem cuidado. Então sempre a igreja lutou contra essa situação de falsos ensinos. Quando você vai lá em João, João estava combatendo e combateu ferreemente os docetistas que falavam que Jesus não tinha vindo em carne, porque se Jesus é Deus, ele não podia ter vindo em carne, mas se Jesus não vem em carne, como ele poderia ter morrido? Como ele poderia ter ressuscitado? Então a nossa fé se tornaria vã se Jesus realmente não veio em carne. É por isso que você vai lá na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 1, e ele vai falar assim, o que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, porque foi real e ele era uma testemunha ocular disso. Nossos irmãos enfrentaram isso. Mas uma coisa interessante que nós observamos, tanto nesse texto aqui como em alguns que nós vamos ver agora, é que antes desses irmãos chamarem atenção para os falsos mestres e para os falsos ensinos desses mestres, eles expuseram sobre a verdade. Observe o verso de número 3 dessa carta de Judas. Diz assim, Logo em seguida ele vai falar sobre esses ímpios dissimuladores que estavam tentando ensinar coisas heréticas. Mas observe, lá em 2 Pedro, vamos lá na segunda carta de Pedro, pertinho aí, algumas páginas só para trás. Antes também dele falar sobre os falsos mestres no capítulo 2, olha o verso de número 20 e 21, 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Ele vai dizer, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Ou seja, o que o Evangelho traz é a verdade. E logo em seguida ele vai trabalhar essa situação de alerta sobre os falsos mestres. Como ele diz aqui no verso de número 1, Observe, primeiro ele fala que a palavra de Deus é a verdade porque ela é inspirada pelo Espírito Santo e os homens santos que falaram, falaram não da parte deles mesmo, porque não pode ser de particular elucidação, não surgiu assim na cabeça dos apóstolos. Ah, vou escrever sobre isso aqui. Não, foi o Espírito Santo que os dirigiu. A gente vê isso muito claro quando Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor e ele é bem claro quando ele fala assim, O que eu recebi, eu também vos entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, ele não está falando assim, olha, eu estou inventando uma nova regra aqui da ceia. Não, o que eu recebi, eu também vos entreguei. Porque foi falado da parte do Espírito Santo, é a verdade do Senhor. E logo em seguida vem falando sobre essa situação dos falsos mestres. Observe a segunda carta de João, versículos 1 a 3, de novo. É uma carta em que João vai falar sobre falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas enganadoras. E olha, mas a primeira coisa que ele vai falar, olha o verso 1 ao 3, diz assim, O presbítero aceita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. E a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Em três versículos aparece três vezes a palavra verdade. E aí ele vai discorrer mais um pouco sobre o amor fraternal, e logo em seguida ele vai falar sobre os falsos mestres, os enganadores. Observe, queridos, que primeiro eles falam sobre a verdade, primeiro eles mostram e afirmam que a escritura é a verdade, e depois eles vão falar sobre os enganadores. É preciso conhecer a verdade para identificar as mentiras. Se você não conhece a verdade, você está muito propenso a aceitar uma mentira como se fosse verdade. É por isso que você precisa conhecer a verdade. Se você não conhece de fato a verdade, algo que parece verdade pode te iludir. O que a palavra dissimulação, como aqui nós voltamos aqui em Judas, está querendo dizer? Quando ele fala aqui no verso de número quatro, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação é ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções. Fingimento. No caso dessa palavra, isso aqui seria um conceito mais geral. Ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções. Sabe aquela pessoa que você conhece, parece muito simpática e tudo mais, atrativa, bem cordial, e daqui a pouco você vai se envolvendo com essa pessoa e cria um laço de amizade, e daqui a pouco você está sendo enredado a fazer determinadas coisas pela amizade. Não é nem porque você concorda, mas pela amizade você vai junto. Era mais ou menos essa situação aqui. Então, por isso, essa palavra aqui, nessa carta, ela traz o seguinte significado, passar despercebido. Dissimulação significa que, nessa carta, passar despercebido. Sabe aquela coisa que, sem notar, você faz e daqui a pouco, puxa vida, eu nunca tinha reparado nessa situação. É verdade, está errado. Mas aí você já fez há muito tempo, né? Ou já está fazendo há muito tempo. É justamente esse o perigo que Judas está nos alertando, alertando aquela igreja e nos alertando também para os dias de hoje. Eu gostaria de rapidamente observar com os irmãos três consequências dessas mentiras, que precisamos tomar cuidado para que elas não sejam consequências na nossa vida. A primeira delas, deturpação das escrituras. O que essas mentiras vão trazer de consequência? Deturpação das escrituras. Verso de número 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar desdiligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vocês têm a verdade, vocês têm o evangelho, nós precisamos lutar para que nós não venhamos a cair nos enredos dessas mentiras e acabar deturpando os ensinos das escrituras. Quando nós não conhecemos a verdade, isso é um perigo, pois a própria escritura pode ser usada para ludibriar o indivíduo. Há um ditado que dizem por aí que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Não que ela seja realmente a mãe de todas as heresias. O nosso coração enganoso é o pai de todas as heresias. Porque nós olhamos o texto, que é a verdade, e queremos entendê-lo conforme nós queremos entender. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando assim, não, porque a Bíblia tem várias interpretações. Não, ela pode ter várias aplicações. Interpretação é uma só. Interpretação é uma só. Ela pode ter várias aplicações. Você pode aplicar na sua vida de oração, no âmbito familiar. Você pode... Um texto você pode ler, e eu, o Reverendo Fábio, nosso irmão Luciano, nosso irmão Carlito, pode pegar o mesmo texto, a gente estudar e talvez falar mensagens diferentes, talvez até aplicando em situações diferentes. Mas você pode ter certeza que o que a gente falar sobre o texto, o que o autor está querendo falar daquele texto para aquela igreja, para aquela situação, vai ter coerência. Porque a interpretação é uma só. A aplicação pode ser em vários âmbitos, mas a interpretação não. A interpretação é uma só. Então, queridos, a Bíblia é um livro que conta uma história, e nessa história não há contradições nem erros. Pura e simplesmente assim. A Bíblia é a palavra de Deus, que conta a história da redenção. E nessa história não há nenhuma contradição e nenhum erro. Ah, mas um dia eu estava olhando e tal, parecia uma certa contradição daquele texto lá de Paulo com o texto lá de Pedro. Se você achou que tem alguma contradição, vai ler o texto de novo. Lê ele, se você está pegando um versículo só, lê ele lá do início do capítulo, se for possível, lê do capítulo anterior, para você entender todo o contexto, para você entender realmente o que está sendo dito ali. Tanto por Paulo, ou por Pedro, ou por Tiago, ou por qualquer outro dos apóstolos e escritores das escrituras. Aí você vai começar a entender que aquele versículo, especificamente, ele está dentro de um contexto maior. O grande problema nosso é a gente achar que um versículo só, você pode ali tirar lições, e pode tirar, sim, lições, mas, assim, doutrinas daquela situação. E é por isso que, às vezes, nós somos muito enganados. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa naquele sentido, assim, mais tranquilo possível. Vai estar na pele de Paulo quando ele estava dizendo isso. Tanto você está na escassez, quanto na fartura. se ele está humilhado ou se ele está exaltado. Posso todas as... Sim, nessas condições que eu estou, posso estar preso, posso estar liberto, eu posso estar com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente usa, às vezes, em tantos contextos que não tem nada a ver com aquilo que o texto realmente está dizendo. Não temos nem noção de como era a vida de Paulo quando ele disse aquilo. Nem pesquisamos dois versículos acima para dizer Então, meus queridos, qualquer indício de contradição que eu ou você achar que tem nas escrituras, pode ter certeza que em algum momento a nossa leitura não foi atenta. Deixamos passar alguma coisa. O problema não está nas escrituras. O problema está em nós mesmos que queremos entender do nosso próprio jeito. E quando nós fazemos isso, quando nós damos lugar para o nosso coração pecaminoso, desesperadamente corrupto, você pode ter certeza vai acontecer a deturpação das escrituras. Quando uma pessoa chegar perto de você e começar a falar não, porque esse texto aqui está dizendo isso. Ah, é? Vamos analisar? Vamos ver se realmente é isso? Não, aí... Mas, sabe, aquela palavra é gostosa. É, realmente. Deve ser isso que o texto quer dizer, porque me agradou. Então, aí eu sigo aquele pensamento. Quantas pessoas, queridos, estão sendo enganadas por conta disso? Quantas pessoas estão caindo no erro porque não conhecem de fato a verdade e deturpam as escrituras? Começam a colocar coisas que são usos e costumes como doutrina, começam a falar que doutrinas são usos e costumes. Sabe aquela coisa? Não, porque no contexto daquele tempo, daquela época... Eu vi uma frase recente agora de Lutero que diz que a palavra ela não é nem antiga e nem moderna. Ela é eterna. É justamente isso. Não tem aquele contexto. É a palavra de Deus. É a verdade do Senhor. E precisamos ouvi-la e obedecê-la conforme está nas escrituras. A diferença dos bereianos para os demais é que quando Paulo pregou e a gente hoje tem aquela visão mas era Paulo que estava pregando? Como é que eles podiam fazer isso? Hoje a gente tem um certo conhecimento da pessoa que era Paulo mas naquele tempo talvez não tinham tanto esse conhecimento ainda que ele chegou a ser uma das dez pessoas mais conhecidas daquela época não sei se era no contexto ainda quando ele pregou em Bereia mas quando ele pregava eles iam lá nas escrituras para saber se aquilo era verdade muitas vezes nós simplesmente engolimos e aceitamos cuidado cuidado com os falsos mestres cuidado com os falsos ensinos nos nossos dias queridos nós enfrentamos também algumas literaturas que são colocadas como se fosse na mesma autoridade das escrituras alguns livros como o livro dos mórmons como o corão como alguns outros algumas outras literaturas às vezes nós queremos colocar até livros que não são canônicos ainda que sejam de servos do senhor mas parece que se falou está lá no livro do fulano de tal deve ser a verdade se não é canônico queridos compara com as escrituras sempre compare com as escrituras sempre não importa se é presbiteriano se é autor batista se é autor metodista ou anglicano não é canônico compare sempre com as escrituras porque somente as escrituras é a palavra de Deus somente ela e é claro queridos que ainda nós temos pessoas baseando a verdade ainda em sonhos visões revelações sem respaldo bíblico se não cremos que a bíblia é suficiente facilmente seremos enganados por heresias se nós cremos que a bíblia é a nossa única regra de fé e prática que como diz o autor aos hebreus outrora Deus tenha falado de várias maneiras pelos profetas sonhos e tudo mais nos últimos tempos nos falou pelo filho nos falou pela revelação das escrituras e nós entendemos dessa maneira que ela é inspirada e ela é a única regra de fé e prática porque toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então meus queridos entenda que se você não conhece as escrituras corre-se o risco de você deturpá-las segunda coisa segunda consequência se dermos ouvidos às mentiras anulação da graça verso número verso 4 de Judas parte B do versículo diz assim homens ímpios perdão é isso mesmo homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e senhor Jesus Cristo não é só negando falando assim ah Jesus não é Deus como nós temos também algumas seitas nos dias de hoje que falam isso temos algumas seitas dizendo que Jesus não é Deus no entanto é muito mais do que isso quando nós deixamos as escrituras nós podemos ser levados por ventos de doutrinas antibíblicas e anulamos o sacrifício de Cristo achamos que o que Cristo fez na cruz não é suficiente sabe aquela coisa preciso dar uma ajudinha para Deus nós falamos sobre isso também tanto no domingo passado domingo retrasado quando falamos ouvimos sobre a graça e ouvimos sobre a fé somente a graça somente a fé porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie e a gente acha ainda que precisamos fazer alguma coisinha se eu fizer qualquer coisa para que eu seja salvo já não é mais graça e muitas vezes nós vemos pessoas ensinando justamente isso Jesus mas o sábado se não guardar o sábado não adianta você está perdido então não é só Jesus Jesus sacrifício Jesus não é suficiente é Jesus mais a lei é Jesus mais as minhas boas obras é Jesus mais a minha religiosidade Jesus foi bem enfático quando um dos seus discípulos chega para ele e fala assim nós não sabemos para onde o senhor vai e aí ele fala eu sou o caminho eu sou a verdade ele não fala eu sou um dos caminhos que você pode seguir não eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai a não ser por causa das boas obras que vocês fazem não ninguém vem ao pai se não por mim Jesus é suficiente e quando nós não damos ouvidos as escrituras e damos ouvidos as mentiras nós caímos no erro da anulação da graça foi o que os gálatas passaram Paulo escreve aquela igreja e fala e chama atenção falando assim olha estou surpreendido de como tão rapidamente vocês esqueceram o evangelho que foi pregado no meio de vocês mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui claro eu estou contextualizando não estou falando do jeito que está lá no texto depois vocês podem ir lá em Galatas 1 e vocês vão ver essa questão de uma maneira mais literal mas eu vou dizer uma coisa pra vocês se nós e ele se coloca no meio pregarmos um outro evangelho ou até mesmo um anjo aparecer pregando um outro evangelho seja anátema até ele se coloca na situação se eu mesmo chegar aqui e querer pregar um outro evangelho do qual eu já entreguei pra vocês eu estou no meio eu estou no bolo aí seja eu amaldiçoado também entenda queridos aquela igreja estava dando ouvido a pessoas que estavam anulando a graça olha vocês aceitaram Jesus mas vocês tem que se circuncidar se vocês não se circuncidaram ainda não 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 tem salvação nenhuma não e aí Paulo vem e fala não é desse jeito chama atenção até mesmo do apóstolo Pedro que estavam ali ele estava ali conversando tranquilamente com os gentios quando viu os judeus vindo Pedro simplesmente largou os irmãos gentios e foi se misturar com os judeus e aí Paulo chama ele e diz ô camarada que negócio é esse você estava até agora pouquinho ali conversando com os irmãos ali de boa por que que você fez isso chamou atenção de Pedro meus queridos entenda somos salvos pela graça é o que a palavra diz mas os falsos ensinos vão trazer que a graça de Deus não é suficiente que o sacrifício de Jesus não é suficiente e precisamos tomar cuidado para não sermos ludibriados e cairmos nessas armadilhas achando que somos mais do que realmente somos achando que podemos fazer alguma coisa para com a nossa salvação para que obtenhamos salvação uma terceira mentira ou consequência dessa mentira é que quando nós não damos ouvidos as escrituras e ouvimos verdadeiramente ouvimos os falsos profetas ou falsos mestres muitas vezes nós não atentamos para a deturpação dos padrões morais observe o verso de número 4 até um determinado momento aqui ele diz assim pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus uma coisa em comum nos falsos mestres é a rebeldia uma coisa em comum nos falsos mestres está ligada a rebeldia em quase todas as vezes é assim alguém não concorda ou não quer viver de acordo com aquilo que é ensinado naquela naquela igreja e aí ele sai leva alguns com ele porque ele consegue persuadir alguns que não conhece verdadeiramente a verdade e forma sua própria igreja de acordo com seu próprio padrão rebeldia já começa aí uma dessas deturpações morais mas por que que eu falei quase todas as vezes porque tem aqueles que não saem não não fazem divisão e não saem mas ficam dentro daquela igreja tentando de todo jeito destruir o ensino verdadeiro infelizmente na segunda feira quando eu cheguei em casa Andréia começou a me falar sobre uma situação que está acontecendo dentro da nossa própria igreja algumas pessoas estão levantando a bandeira do feminismo exigindo praticamente posso quase falar dessa maneira da maneira como está lá que sobre aquela questão de trazendo a questão de a mulher poder pregar a mulher poder ser ordenada e tudo mais sendo que vendo como uma questão como se fosse uma questão de discriminação sendo que nunca foi uma questão de discriminação nunca foi uma questão da mulher ter mais ou menos capacidade do que o homem para pregar é uma questão bíblica é uma questão de ensino bíblico é uma questão de obediência a palavra do senhor não é uma questão de capacitação é claro que a mulher ouve entende a palavra é claro que a mulher pode pregar o evangelho até deve como serva do senhor mas ordenação feminina não existe nas escrituras ah mas é por causa daquele tempo machista não porque a liderança masculina ela foi colocada antes mesmo que o pecado entrasse no mundo se você for lá em Gênesis 1 2 você vai ver isso então meus queridos entendam que às vezes as pessoas não querem sair e formar outras igrejas elas querem ficar e tentar persuadir o máximo o número o máximo possível para tentar causar polêmica dentro da própria igreja eu estou falando isso dentro da própria igreja para isso imagina em outras situações também geralmente queridos essas igrejas que sofrem essas divisões enchem muito rápido mas são igrejas cheias de gente vazia por quê? porque não há o verdadeiro evangelho ali não tem como o evangelho verdadeiro ser pregado no local onde foi nascido de rebeldia agora uma coisa nós precisamos tomar um certo cuidado porque quando nós falamos sobre falsos mestres ou falsos profetas nós lembramos muito bem daquela regra que está lá em Deuteronômio vai lá em Deuteronômio capítulo 18 Deuteronômio capítulo 18 verso 21 e 22 diz assim observe você deve lembrar dessa regra se disseres no teu coração como conhecerei a palavra que o senhor não falou sabe que quando esse profeta falar em nome do senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou esta é a palavra que o senhor não disse com soberba afalou o tal profeta não tenha temor dele essa regra você lembra muito bem né se o cara falou alguma coisa e não cumpriu não é a palavra do senhor volta suas páginas um pouquinho no capítulo 13 observe uma coisa que é bem comum também nos nossos dias versos 1 a 3 e eu peço você para ler comigo leia prestando atenção nesses três versos Deuteronômio 13 do verso 1 ao verso 3 vamos lá todos juntos quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o senhor vosso Deus os prova para saber se há mais o senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e agora antes eu sabia que era porque se o cara falou alguma coisa e não aconteceu é falso profeta mas ali está falando que o cara falou e aconteceu mas tem um sinal ele vai te chamar para idolatria ele vai te chamar para servir outros deuses se isso acontecer ainda que o que ele tenha falado tenha sido tenha acontecido despreze porque é falso ensino é falso ensino tem muita gente aí falando aqui na minha igreja tem milagre porque aqui acontece faz e acontece mas não abre a palavra em momento algum para pregar o evangelho o Deus deles é o próprio profeta venham me adorar venham me adorar porque eu faço e aconteço e muitas pessoas caem nesse enredo caem nessa ludibriação cuidado 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 com o ensino falso cuidado com os falsos mestres o nosso o hino o hino 147 uma de suas estrofes uma de suas estrofes se não me engano a terceira estrofe diz assim da vaidade fieis servos lutam por fazer nos seus muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus mas se alguém procura ver nos sem a graça do bom Deus vencendo vem Jesus nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos nessas ilusões dos modernos fariseus pessoas que anulam a graça ou dos falsos mestres que falam coisas que não estão de acordo com as escrituras até mesmo as leis morais de Deus são ignoradas por esses falsos mestres porque o foco não é a palavra de Deus mas é para que a pessoa se sinta bem então não importa se você fez isso ou fez aquilo ou se ainda está fazendo não tem problema pode vir para cá Deus vai te abençoar do mesmo jeito você não precisa ter compromisso com Deus esse é um ensino falso talvez um dos mais divulgados hoje você não precisa ter compromisso com Deus você não precisa ter compromisso com a igreja de Deus o corpo de Cristo você pode simplesmente participar de uma igreja aqui e participar de outra igreja acolá e ficar aí rodando de igreja em igreja sem compromisso nenhum você pode ficar ouvindo a mensagem que você gosta lá no domingo mas depois ouvindo outras mensagens aí durante a semana de outros pregadores que não estão falando sobre a verdade esse é um ensino de muitos deles cuidado tem umas nogelas por aí que estão ensinando as coisas nesse sentido de vez em quando a gente depara com umas perguntas porque eu vim lá na nojela tal estamos indo para o cinema para poder achar o evangelho e estamos indo para a igreja para tentar achar divertimento é impressionante como as pessoas invertem a situação não é na novela queridos que você vai encontrar a palavra de Deus verdadeira não é lendo as escrituras sagradas não é nos filmes ainda que sejam de cunho evangélico você pode ter certeza que sempre tem umas coisinhas ali meio estranhas vá ao evangelho vá a sua palavra vá as escrituras e observe o que realmente nós podemos aprender e viver concluindo queridos os falsos mestres estão entre nós é possível encontrá-los na tv na internet até dentro das nossas igrejas e para não sermos levados pelos seus ensinos falsos é preciso conhecer a infalível e suficiente escritura infalível e suficiente somente a palavra queridos somente na palavra nós encontramos a verdadeira salvação foi o que o senhor jesus falou para aquelas pessoas que estavam ali tentando fazer indagações para ele tentando apertá-lo e ele vira lá em João capítulo 5 verso 39 e diz examinai pois as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim nas escrituras é nelas que nós nas escrituras que nós encontramos segurança e felicidade verdadeira felicidade é por isso que quando nós acabamos de estudar sobre Josué mas lá no capítulo 1 ele vai falar no versículo 8 para que o povo Deus falando com Josué para que Josué também ensinasse isso ao povo para que eles olhassem para as escrituras para que eles aprendessem as escrituras para que eles observassem aquilo que Deus estava falando e não era para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda mas fazer tudo conforme ali estava escrito porque assim eles seriam bem sucedidos a gente vai lá no salmo 1 e nós vemos bem aventurado mais que felizes são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores não se assentam na roda não não anda no canselho dos ímpios não se detêm no caminho dos pecadores nem se assentam na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está onde? na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite bem aventurado mais que felizes são aqueles que antes tem o seu prazer na lei do Senhor somente na palavra nós encontramos graça misericórdia bondade e a fidelidade de Deus somente na palavra nós somos verdadeiramente libertos da escravidão dos nossos pecados nós encontramos isso pelo sacrifício do Senhor Jesus essa palavra que pregada sobre aquilo que Jesus fez na cruz do calvário é que produz a fé o que o próprio Paulo vai escrever aos romanos porque a fé vem pela pregação e a pregação de Cristo daquilo que Cristo fez do verdadeiro evangelho o próprio Senhor Jesus lá em João capítulo 8 verso 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e aí alguns começaram nós não somos escravos de nada nós somos libertos já e eles dizem se pois conheceis se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres eles não estavam falando de uma escravidão de império romano de império isso dos babilônios dos egípcios está falando do pecado somente a palavra e por meio da palavra nós encontramos o verdadeiro evangelho e nós encontramos a verdadeira liberdade nela nós somos instruídos a viver conforme a vontade de Deus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos livre e nos proteja dos falsos ensinos que o Senhor nos traga cada vez mais prazer em meditar na lei do Senhor em conhecer a palavra do Senhor para que possamos verdadeiramente servi-lo de todo o nosso coração amando o Senhor e não caindo em erros pregados fora das escrituras vamos nos colocar de pé vamos orar Deus bendito Deus bendito Deus todo poderoso nós fomos assim ó Deus confrontados pela tua palavra nós fomos ó Deus aqui ensinados ó Deus pelos servos do Senhor que aqui escreveram da parte do Senhor a verdade do Senhor para não cairmos ó Pai na tentação do nosso próprio coração que é pecaminoso que é enganoso que é desesperadamente corrupto que muitas vezes quer dar ouvidos aquilo que realmente é mais agradável a nós e por causa disso muitas vezes caímos na tentação de seguirmos ensinos heréticos falsos dar ouvidos a falsos ensinos tem misericórdia de nós ensina-nos ó Pai a te amar ensina-nos a amar a tua santa palavra como diz o Deus o teu servo quando escreveu o Salmo 119 quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia conhecer o Senhor o Senhor nos deu a tua santa palavra para que as compramos a risca mas nós não conseguimos fazer por isso Deus entendemos pelas escrituras sagradas que somos salvos pela graça do Senhor por aquele que cumpriu verdadeiramente totalmente a escritura sagrada nós não conseguimos mas o Senhor Jesus conseguiu e é por meio dos méritos dele que nós fomos alcançados somos salvos e vivemos pela fé salvos pela graça Pai bendito ensina-nos ó Deus a ler a sua santa palavra ensina-nos ó Pai a instruir outras pessoas a ensinar e a propagar este evangelho santo para que assim como o Senhor nos alcançou e nos transformou essa palavra também ó Deus possa ser aplicada pelo teu santo espírito em outros corações como constantemente temos orado aqui ó Deus pela salvação e não é ó Deus com os falsos ensinos que os teus servos ó Deus eleitos que ainda não foram alcançados virão a palavra do Senhor mas é pregando o verdadeiro evangelho por isso precisamos também conhecer o verdadeiro evangelho e conhecer e prosseguir conhecendo do Senhor para que possamos assim pregar aquilo que é a verdade ó Deus bendito quando cairmos ensina-nos ó Deus a olhar para o Senhor a levante-nos e leve-nos ó Pai novamente para o nosso alvo o Senhor Jesus Cristo não deixe-nos ó Pai a merced da nossa própria sorte mas ensina ao nosso coração o que o Senhor quer de nós é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus amém que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai a comunhão dos Espíritos Santos seja sobre todo o povo de Deus aqui presente mas também espalhado por toda a face da terra hoje para todos sempre amém